Oi gente vamos falar do Fred vamos falar do Fred ele eu às vezes eu tenho a impressão que o Fred é certinho demais para o BBB 23 que ele tá tentando ser muito ali uma coisa meio é sei lá bonzinho tá ligado compreensivo tá todo mundo na sacanagem e ele tá muito certinho eu acho até que ele poderia ter vencido o Arthur Aguiar ano passado hoje ele se emocionou abrir um saco de biscoito de por filho lembrar do filho o o Baby Chris essa é a cena exata em que isso acontece aconteceu olha aí muita emoção e aí ele também uma outra coisa que chamou bastante atenção foi o Fred com a Larissa é tava tendo todo aquele entreveiro mas ele porra ele ele ficou falando para ela você é muito show que voltamos um taço rumo ao Exa se essas coisas que ele fica falando o tempo todo ele ele tentou agradar a Larissa e a grande questão é se é legal ou se não é legal se a gente apoia ou não apoia Lucas e ainda difícil falar do Fred né porque ele causa uma simpatia mas ele não é a pessoa que tá mais ligada ali no jogo então também a gente tem medo dele ser essa cara do BBB 22 que é o tudo que a gente não quer né tudo que a gente não quer é que o Fred nos lembre do BBB 22 então ele tem tido atitudes que tem nos lembrado mas eu acredito nele eu acho que talvez ele não tenha ainda entrado muito ali aparecido muito no jogo mas eu acredito que isso vai vai acontecer nas próximas semanas acho que ele vai deixar de ser tão fofinho e pode ser mais estrategista eu vejo uma tendência a isso Boa e tu Aline tu quer pô Aline gosta desses cara aí do do futebol é telespectadora do casé ela 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 gosta muito assinante do do desimpedidos desde quando eles lançaram o canal aqui no Brasil qual qualquer sua opinião a respeito do Fred até agora preferiu Bolívia no no BBB ou o Fred tá de boa eu preferi eu gosto do Fred ainda não 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 tenho problemas em ele ser essa pessoa fofinha boazinha legal demais até porque hoje me vi rindo muito de um vídeo de peido dele é porque eu não sei se vocês viram que ele eu vi a chamada eu vi a chamada daí eu falei bom eu não vou clicar nesse então eu vi a chamada e pensei vou clicar neste e aí virei para Rodrigo meu marido e falei você viu o Fred peidando aí ele falou pô eu li a chamada e não dei o play e fiz ele ver e é bom então é bom é bom é bom porque é muito bobo é inofensivo é um humor assim muito leve eu acho que isso precisa ter no BBB e talvez seja a função do Fred ser o o alívio cômico o alívio o alívio alívio sabe porque se tivesse só treto o dia inteiro a gente já tá achando ruim porque ficar cansativo três meses disso precisa ter um Fred então na verdade em vez de ter feito falta no BBB 22 o Fred podia ter passado três meses e eu fiz com a Deolane em Tapecerica da Serra para dar uma equilibrada no clima que tá feito tá combinado tá combinado por cara ele faltou faltou ligar para o Fred est E aí